Olá, tudo bem? Gente, mais uma propriedade aqui com o Parazinho, gente. Eu já tô aqui no município aqui de Montes Altos, Maranhão, gente. Olha aí, fazendo aqui o ângulo aqui pra vocês aqui, gente. Manhãzão aqui, ó, de quarta-feira, ensolarado, são pontualmente 8 horas e 18 minutinhos aqui, ó. Vem comigo que eu conheci uma linda propriedade aqui, ó, 13 quilômetros aqui da EMA, gente. A descrição dela toda vai estar aqui no perfil aqui. Então eu vou começar a andar dentro dela aqui pra vocês conferirem um pouquinho, gente. A dona da propriedade tá ali, uma propriedade documentada. Vamos adentrando aqui, ó. Terra de caju, terra plana, não tem areia, gente. E o bom dessa terra aqui é porque tem como você crescer com essa outra aqui, ó. Tem como você crescer. Ela é 13 alqueires, 62 hectares. A dona da propriedade tá aqui, tirando uns cajuzinhos aqui, ó. E ela segue pra cá, gente. Aqui, caju aqui, o pau que rola, gente. É caju doce. E esse caju, será que dá um doce bom? Ó, essa daqui é dona da propriedade. Qual é o seu nome? Bento Batista Feitório. Olha aqui, essa daqui é dona da propriedade, a dona Bento. Eu já tô tendo prazer de conhecer o sítio dela aqui, o filho dela tá ali. A gente saiu cedo de Imperatriz, gente. Terra de Arueira, sítiozinho bom, gente. Propriedade boa. Aqui tem facilidade. Então, se você gosta, então, tô por aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui, coisa boa e barata, gente. Então, vem comigo. Olha aí. Terra de Caju, gente. Cajuzão vermelho. Na descrição, gente, vai estar o que ela tem aqui, ó. Ó como é que tá esse caju aqui, ó. Muita fruta, gente. Finalizando o mês de agosto, né. Pra vocês verem. Terra de Arueira, gente. Ó a Arueira, zona aí, ó. Lá no Pará e Acapô. Aqui é Arueira. Então, cada lugar, a gente vai... A gente vai, é... Como é que eu falo aqui? A gente vai modificando. Tomarina. Então, aqui é a rodinha do sítio aqui, gente. Tem a casa ali, ó. Deixa eu pegar outras coordenadas aqui, pra vocês verem aqui, ó. Me deixe dito de qual região que você me assiste. Me comente aqui abaixo aqui. Então, mudei o nome do canal, né. Agora tá o meu nome mesmo, de trabalho mesmo. Já pra... Outra Arueira aqui, gente. Terra de Arueira. Aqui é a sede, gente. Que tem aqui, ó. Da propriedade. Aqui faz um frisinho gostoso. Gente. O município dela aqui é Montes Altos Maranhão, que é de Montes Altos, gente. Que tá por aqui, me comente aqui abaixo. E ela tá próxima aqui de Governador de Solobão também. 17 caminhos de Governador de Solobão. Pra você ver que tudo é perto, né. Perto de Imperatriz também. Mas o município aqui é Governador de Solobão. Aqui, ó. O filho da dona ali, tá ali da propriedade. É que nem eu falei. Tem como você crescer, gente. Tem como você crescer aqui, ó. Você cresce. Você sai de 13 ao que? Ele vai pra 17, né. Porque tem a outra do lado, lá. Na frente, lá. Que tem... Essa daqui não tem curral. Só é sede mesmo. Olha a galinha, zona. Galinha gorda. Aqui eles deixam. Eles vão pra... Eles moram em Imperatriz. Eles deixam aqui. O vizinho ali. O vizinho muito bom. Eles vêm embora aqui, ó. O dia daqui é a casa aqui, ó. Olha como é que tá a galinha aqui, ó. Aqui tem muito aquelas siriemas, gente. Quando eu for pro Pará, eu quero lavar siriemas pra soltar naqueles campos lá, ó. E ela vai embora aí, gente. Vai embora. Olha, essa cerca aqui é a cerca de... De divisório. Pássaro preto aqui. Não sei nem que pássaro é esse. Pássaro da região. E ela tá assim, gente. Ela tem, ó. Ela tem... Ela tem uns capim. Ela tem mambaça. Ela tem braquiária. Ela tem dictoneira. E por aí vai. Olha aí, ó. Voltando aqui de novo aqui, gente. Aí eu saí daquele pasto lá. Daquele outro lado que eu tava lá, ó. Aí eu saí de lá e vou a beiranda aqui, ó. 800 metros aqui, ó. Que é pra vocês verem aqui, ó. Eu saí de lá e vou 800 metros aqui, ó. Ó, lembrando que aqui é os quatro alqueiros do homem que vende também, ó. Aí vizinho com vizinho aqui, ó. Dá pra você... Seguir, ó. E ela vai embora aqui nesse naipe aqui, ó. Olha aí. Então tem como você crescer. Você não fica só em 13 alqueiros, né. Você vai pra 17. E aqui tem como facilitar pra você. Tá bom? Tem como facilitar. Olha na descrição bem aqui do vídeo aqui, gente. Aproveita. Você que tá chegando aqui agora. Chega no canal e já se inscreve. Que eu trabalho no Pará, Maranhão e Tocantins, gente. Sempre com oportunidade. É um colchetezinho aqui, ó. É um colchetezinho aqui, ó. Eita. Olha lá vai, ó. Ela segue. E a gente vai aqui mostrando pra vocês aqui, ó. Oh! 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 Vem! Vem! Olha o gado do vizinho lá, gente. Só na hora. Vem! 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 Olha o gado do vizinho lá. Então não tem como você crescer, ó. Os quatro alqueiros dele aí, ó. E ele vende também. Então não fica só em 13, né? Olha aí. Vem! Na propriedade, gente. Terra de barraria. Aqui, ó. Aqui, o que precisa aqui que eu tô vendo aqui? Precisa passar uma grade nela aqui. Ela é toda plana. Precisa passar uma grade. Fazer uma correção de solo, claro, né? E você fazer uns piquetes rotacionados aqui. E trabalhar com o banco do Nordeste, né, gente? Ali é onde a gente tira leite, ali, gente. Essa remanguinha ali, ó. Onde a gente tira leite. O filho da dona aqui, ó. Olha aí. Terrinha tá boa, gente. Terrinha tá boa. Tô vendo uma gaça ali. Terrinha tá boa. Olha aí um capim ali. Aquela ali é uma pia, né? Aí a gente tira o leite aqui, ó. Ela segue aqui na... Tá longe ainda até o final? Bora lá. A bebê aqui, por gentileza, pra mim. Olha aí, gente. Volta de novo pra vocês verem, ó. Ela é plana, 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 plana. Será que eu... É aquele gado ali. Olha o gado dele ali, ó. É aquele marrocão ali. Vem, 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 vem. O gado é assim, ó. Ele bota o sal aqui, ó. Vem. Vem, vem, vem. Pai, só tem um gado que eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu aprendo, é o gruzeiral. Vem. Vem, 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 vem. Olha o gado dele aí, gente. Aí, ó. Vem, vem. 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 Só o gruzeirar, só. O gruzeirar eu abro de mão, porque o gruzeirar eu já peguei carreira. Gruzeirar não é brinquedo, não. É, a única raça de gado que eu... Que eu espano, depois é o búfalo. Aqui, ó. Pra cá é o açude, né? Vou aqui no açude aqui logo, gente. Gente, o vídeo é um pouco longo, mas é assim, um vídeo de... Pra quem quer comprar... Lembrando, eu sou credenciado, gente. Tá bom? Ó. Moutinho aqui de cana aqui. Fazer reação pro... Quas leiteiras. É... Pra quem quer comprar, ele vai assistir, né? Pra quando ele chegar na propriedade... Ele vai ver tudo que eu... Que eu tô mostrando. Terra de arueira, gente. Terra de arueira. Aqui a madeira aqui é arueira, tá bom? E a gente vai indo aqui, ó. Fazendo aquela caminhada nossa de todo tempo, mostrando a terra. Moita de tucum. Lembrando, é nos três estados que eu trabalho. Maranhão, Pará e Tocantins. E tu mora onde? Eu moro aqui em Peratriz, gente. Mas eu tenho terra em Altamira. Eu tenho terra em Xinguara. Eu tenho terra em Redenção. Eu tenho terra em Paragominas. Eu tenho terra na região aqui do Maranhão Maracassumei. E por aí vai. Então é isso. Ó, já estamos chegando aqui no açude aqui já. O mês de agosto tá indo embora. Ainda tem água. Olha aí. O açude aqui, gente. Olha o gado lá. Aí eu vou finalizar essa parte aqui pra me filmar outra parte da propriedade. E aí, rapaz? Vem. 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 Vem, rapaz. Tu quer ração, né, rapaz? É manso, gente. Manso, 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 manso. Olha aí. Sai. Bora, rapaz. Vem. Gente, essa daqui é a área do vizinho aqui, dos quatro alqueiros aqui, ó. Ó como é que tá o capim do vizinho aqui, ó. Ó como é que tá aqui, ó. Lembrando que ele vende também, ó. Então dá pra você encaixar aqui esse do vizinho aqui com esse daqui. Olha. O jeito que tá aqui é essa capoeira aqui, gente. Tá todo desse jeito aqui, ó. Tem umas partes mais limpas lá pra trás lá. Aí aqui é trator, gente. Trator de esteira aqui pra botar no chão e grade e reformalizar a parte. Tá sujo. Aqui ela já foi desmatada. Esse desmatamento aqui eu acho que é de 70. Gente, uma coisa que você não precisa se preocupar é questão de madeira. Porque aqui, arueira e capitão do campo aqui é o pau que rola aqui na terra aqui, ó. Então aqui tem toda a madeira aqui pra você fazer a divisão de pastas que você precisa. A arueira e capitão do campo aqui, ela tem suficiente aqui pra você fazer a divisão de pastas, né. Gente, olha essa parte aqui, ó. Eita, olha o mateiro ali. Eita, rapaz. Passou o mateiro ali que... Rapaz, mateirozão grande, menino. Você tá doido. Falei que foi o mateiro. Tava bem aqui, gente, ó. Ele tava bem aqui comendo... Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu sair fora daqui do... Ele tava bem aqui, ó, comendo... Essas florzinhas aqui, ó. Mateiro, menino. Ele tava comendo essas florzinhas bem aqui, ó. Então, gente, essa daqui é a juquira que tem dentro dela aqui, ó. Juquira. Juquira, esse cerrado aqui, ó. É chamado cerrado maranhense, né. Olha aí. Rapaz. Olha aqui, ó. Aqui já era do vizinho. Aí, Siriemma, tão cantando. Siriemma, tão cantando. Então, tá aqui, tá? Desse jeito aqui, ó. Então, tem como você aproveitar. Você... Ver o... O posicionamento de reserva. Olha aí. Toda plana, gente. Plana, 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 plana. Terra de barraria. Isso aqui já é do outro vizinho, já. Siriemma, tão cantando. Ali é outra divisão, né. Olha aqui já é a parte lá, gente. Que é a parte que tá limpa. Essa daqui, no caso, é a parte que tá suja. Que é chamado capoeirão, né. Ele até falou pra mim, no caminho tinha uma mata. Digo, mata. Aí eu falei, olha, não. Aqui não é mata, não. Aqui é capoeira. Olha como é que tá... O do outro vizinho aqui, ó. Tem outros centos metros aqui, gente. E aqui é a área que tá mais limpa aqui, ó. Então, a área suja, essa área aqui... Essa área aqui que é a área suja dela, né. Tá, então, resumindo. Vou ficar bem aqui debaixo desse pé de arueira aqui, ó. Que é pra mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Pra gente pegar um grau aqui, ó. Então, gente. Olha aqui, ó. A parte suja... Essa parte é aí, ó. Esse quadradozão aí, ó. Essa daqui é a parte limpa aqui, ó. Olha aí, a parte limpa. Todo tempo aqui é a berenda cerca. Esse aqui é o do vizinho aqui, ó. Então, tá aí, ó. E o mateiro correu e dentro tá aí, ó. E aí, mateirozão, meu. E aí que a gente vai pra onde agora? Volta, né. Então... Bom, aqui é a parte do fundo. Daqui até na cerca da divisão é longe? 300 metros, né. Eu vou até ali e volto. É, né. Então, espere bem que já que eu volto. Então, tá aqui. Eu vou seguindo bem no meio aqui, gente. Que é pra vocês verem. Como dizem, é interessante quem tá assistindo aqui agora ver, né. Gente, aproveita e me siga pelo canal no TikTok, pelo Quai. E no Facebook. Tudo parazinho corretor, tá bom? É só pesquisar. Então, a parte suja é essa parte lá, ó. É uma parte fina. Essa parte aqui é a parte limpa. Terra de Arueira, gente. Plana, 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 plana. Nós estamos no mês de agosto, né. Mês de agosto. Tem IP. É documentado a terra, gente. Como você tá perto de Imperatriz. Imperatriz tem mais de 200 mil habitantes. Então, tem todo um comércio, né. Tem frigorífico próximo. Laticínio. Tem tudo. Então, aqui vale a pena a pessoa investir aqui. Porque você tá tendo uma logística boa. E outra. A terra tem documento, né, gente. É diferentemente de você ter três alqueires. Só o contrato de compra e venda, né. É diferente, né. Olha, deixa eu... Deixa eu até naquele pé de babassu ali. Pra vocês verem. É aquele velho vídeo, gente. Da nossa caminhada, né. Da nossa caminhada. Aqui é pra vocês verem. Tudo. Pra quando vocês virem na visita comigo. Ah, parazinho. Eu vou descer em Imperatriz. Você tem que vir em Imperatriz, gente. A gente vem aqui. E quem for da região aqui, gente. Me comente aqui abaixo. Pra gente tomar um café junto aí. A gente tem muito seguidor aqui pelo Maranhão aqui. Olha aí, ó. Então aqui dá pra tirar uma panorâmica aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o quadradozão aqui, ó. Olha aí. E ela vai até lá naquela mata lá, ó. Naquela matinha lá já não é dela mais não. Então esse aqui é tudo dela aqui, ó. Olha aí, ó. Gente, aqui é aquela parte já que eu saí lá do... Que eu voltei pro curral de novo aqui, ó. Agora eu vou entrar pra só outra parte aqui, ó. Lembrando. Ali tá a casa ali. Agora eu vou entrar pra só outra parte pra vocês verem aqui, ó. Só pra vocês verem. Tá tudo limpinho aqui, ó. Área suja. Só esse capoeirão que tem no meio aí, ó. Só esse capoeirão aí, ó. Cajuí. Vocês conhecem o cajuí? Cajuí é gostoso. Terra de cajuí, gente. E eu gosto, ó. Olha o tanto de cajuí. Eita, coisa boa. E aí? Bora comer um cajuí, ó. Que é gostoso. Olha aí. Então. Lá tá desse jeito aqui, ó. Plana, plana, plana. Não tem areia, gente. Uma terra 100% mecanizável. Olha aí. 100% mecanizável. Terra de arueira. Terra da Isseriema. Aqui a pessoa vê a Isseriema passando aqui direto. E a Isseriema é boa, gente. Porque ela come e cobra, né? Ela controla, né? Isso é muito interessante. A cerca vai até... Lá lá. Lá lá baixar, lá, né? Isso aqui é um pé de murici, né? Do quê? A Mirindiba. Aí. Igual um murici. Indiriba, né? Então, gente. Como é que é aqui, ó. Olha aqui na sombra aqui pra vocês verem aqui, ó. Então, vim de lá, ó. Pra vocês verem. Tudo plano, 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 plano. Ela segue lá naquela baixada lá, ó. Que é a final dela. Rapaz, é que cheira. Bora, seguindo por aqui. Aqui, ó. Pra você ver. Tá uma terra boa. Como disse o dono, porque não tem condição de cuidar... A dona, né? E aí já tá de idade e se dispôs a vender, né? Lembrando. Meu telefone pra entrar em contato tá aqui na descrição, gente. Se não, é só comentar no vídeo. É só fazer um comentário no vídeo que diariamente eu tô observando. Isso daqui fica de trás da casa já. Esse sítiozinho aqui, ó. De trás da casa. Olha aí, ó. Pra você ver. Terra plana, terra boa, gente. Terra de barraria. Aqui, o que que precisa aqui é você passar uma grade. Fazer uma correção de solo, né? Fazer várias divisões de pastos. Se não quiser fazer cerca, mete choque, né? Enfim. Ó, esse daqui é de trás do sítio aqui, pra criar galinha. Aí. Tem babassu. Quer dizer que babassu aqui é bem pouco, aqui. Aqui é terra de arueira, gente. IP. Terra de IP. Tem bastante IP aqui, ó. Olha um aqui. E por aí vai, ó. E o mateiro tava comendo a flor. Olha a flor do IP. Era um mateiro, gente. Uma mateira zona grande. É por isso que é bom essas gravações de vídeo. É que a gente faz. Gente. Já me deixa dito de qual região que você me assiste, que eu quero mandar um alô pra você que me assiste. Cadê o pessoal do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. O pessoal do Goiás, do Tocantins, do Maranhão, do Pará. Do Ceará, da Bahia, Espírito Santo, Alagoas, São Paulo. Minas. Tocantins. Rio Grande do Sul. Enfim. Qual foi o estado que eu não falei aqui, gente? Me comente aqui abaixo aqui. Deixe dito de onde você me assiste, que eu me parçalou pra você, tá bom? A gente continuou aqui com a... Com a lixinha do alô aqui. Olha aí, ó. Ela se encerra bem aqui nessa cerca aqui, né? Olha, bem aqui, gente, já é outro vizinho já. Então, pra você ver, ó. Aqui já é outro vizinho aqui já. Como é que tá o pasto aqui do vizinho aqui, ó. Então, aqui eu vou aqui no... O canto aqui. Então, aqui é do vizinho aqui, ó. O dos quatro alqueiros tá ali, ó. Aqui, ó. Então, ela aqui, ó. Ela segue. Ela vai embora. Ela vem de lá, ó. Aqui é o sítiozinho que tem na casa ali, ó. Ela vai embora pra aí, ó. Ela é quadrada, ela. Boa toda. Boa toda.